Sabe aquele dia difícil que sobrevém a todos relacionado à doença e que você precisa buscar ajuda médica? Pois é, isso aconteceu conosco hoje. Vou aproveitar e te mostrar como funciona a assistência médica aqui em Portugal. Vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo de tudo que aconteceu. Olá, meus amores! Está tudo bem com vocês? Comigo hoje o dia não foi lá tão bom, mas correu tudo bem. Bem, graças a Deus, porque Deus é bom, né? Eu me chamo Elisabeth Paulo, o meu marido se chama Urias Carlos. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Bem, gente, por que eu disse aí que o meu dia não foi aquele dia difícil? Bom, porque conforme todo mundo já sabe, eu já fiz um vídeo aqui falando dos pólenes. Foi na época da altura da poeira que veio do deserto de Saara, pra cá, né? Junto com os pólenes, pronto. Aí o Arturzinho sempre fica com essa alergia. Porque todos os anos ele tem alergia aos pólenes. Não tem nada a ver com a poeira, que graças a Deus não tem poeira hoje. Mas, enfim, ele deu essa crise, né? A alta dos pólenes e tive que levar ele às urgências hoje pela manhã. Enfim, mas falando em urgência, um assunto que eu quero falar com vocês depois eu explico passo a passo o que aconteceu, tá bem? Falando em urgência, todas aquelas pessoas que querem emigrar, que querem vir morar aqui em Portugal. Eu já falei também em outro vídeo, morar em Portugal. Depois eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês darem uma olhada. Aquela pessoa que quer vir morar em Portugal, já deu passo a passo lá, como faz, né? Ela precisa, então, trazer o PB4, que agora não é mais PB4, mas todo mundo conhece como PB4. É o PT-BR-13, que é o PB4, né? Pronto. Você precisa trazer este documento, que é um acordo que Portugal tem com o Brasil, que qualquer estrangeiro brasileiro que esteja aqui em Portugal, que precise de uma assistência médica, ele vai ter que ter, vai ter que ser atendido. Pronto. Se não tiver esse PB4, se não tiver esse PT-BR-13, o que vai acontecer se você, eventualmente, espero que não, que não aconteça isso com você? Mas se você tiver uma emergência, precise pôr as urgências. Então, você precisa ou pagar, e não é barato, tá? Tá em torno, a última vez que eu vi, é 35 euros, ou pode ser até mais, eu não sei. Porque quem não tem a residência, o título de residência aqui, paga, tá bem? Mas, se você pode, claro, você vai ficar aqui, vai fazer descontos e tal, e vai conseguir o seu título de residência. Mas, você precisa de uma assistência. E essa assistência é o quê? Gratuita. Mas, aliás, gratuita em termos, por quê? Mesmo com o PB4. Se você não trouxer isso, o que vai acontecer? Se acontecer alguma coisa, você vai ter que pagar, meu amigo. E são 35 euros que você vai ter que desembolsar fora as medicações. E se você já vier com esse documento, você vai pagar uma taxa moderadora, como todos os portugueses pagam, tá bem? E é assim. Então, voltando lá ao assunto do Artuzi, tivemos que levar ele para as urgências. Como, graças a Deus, nós já temos o título de residência e temos o utente. O utente, que é um número de atendimento aqui. É uma folhinha. Pronto, não está aqui comigo agora. Mas, é o utente, é um número que você tem. E, sem esse utente, você paga também as taxas. O moderador, a criança não paga até uma certa idade. E, se você não tiver, você vai ter que pagar, tá bem? E quem é que pode ter esse título, esse utente, Beth? Todo aquele que tem título de residência. Antigamente, mesmo sem ter o título de residência, eu peguei essa época. O meu utente, o utente dos meus filhos, do meu Arthur, não. Do Arthur foi em 2017. Mas, do Breno, do Urias e o meu, tudo de 2008. Na altura, nós não tínhamos a residência. O Urias já tinha feito só a manifestação de interesse. Mas, pronto, agora, está sim, tá bem? Eles estão exigindo, sim, que a pessoa tenha o título de residência para ter o utente. Se você não trouxer esse documento, é essencial trazer. Porque muitas pessoas que trazem, se tiver que fazer o parto, se tiver que fazer uma cirurgia, alguma coisa desse tipo, você vai pagar como português, tá bem? Aí você que fica a seu critério, tá bem? Então, qual é o meu conselho? Traga esse documento. Se você for vir com a sua esposa ou o seu marido e os seus filhos, um para cada um, tá? Traga, não deixe de trazer. Porque há pessoas, há brasileiros aqui, que eu já soube que a esposa estava grávida e tinha o PB4. Teve que fazer uma cirurgia, teve o parto normal. O PB4 passou mal durante a noite. Esse documento aí que eu falei, PTBR, tá bem? É assim, vocês têm que ter esse cuidado. Se você quer vir como turista para morar aqui e tentar uma vida melhor, traga esse documento. Porque saúde, a gente não brinca. E se você... E quanto mais a gente economizar assim que a gente chega, é melhor, tá bem? Porque o dinheiro aqui, ó, voa. Tá bem? Então, planejamento, tudo direitinho. Traga tudo na pastinha organizada. Que vai dar tudo certo, tá bem? Pois é, gente. Por que eu disse agora que o dia não foi lá muito? Bom, porque o meu hortuzinho, como eu já disse em árvores, como tem uma aqui que se chama mimosa. De mimosa não tem nada. Quer dizer, ela é linda. Mas ela libera umas partículazinhas amarelas, pronto. Quem tem alergia, tá lixado, como dizem os portugueses, né? Mas, então, não foi a poeira. Porque, graças a Deus, não tem a poeira. Mas os pólis ainda continuam em alta, né? Ainda mais esses dias que tem ventado muito. Então, eles se dissipam lá, né? Dissipam não, ficam lá no ar. E pronto. Quem tem alergia, mesmo usando máscara, fica complicado. E hoje, pela manhã, eu tive que ir lá no posto de saúde pra socorrer nas urgências com o Arthur. Por quê? Aquele comichão, muito nos olhos e no nariz. Aquela irritação, né? E também garganta. E esses dias, foi ontem, ontem, ele colocou um pouco de sangue pelo nariz. De tanto ficar, né? A coçar. E aquilo saiu. Rebentou um vazinho e saiu. Enfim, hoje ele já tava arrumado pra ir pra escola. Cedo, falou, mãe, eu não estou aguentando. Então, eu falei assim, pronto, já tá arrumado. E vamos então, amiga minha, me aconselhou. O Bete tem que levar mesmo. Porque assim, pronto, realmente não tem condições, né? Por que que eu insisto dele ir pra escola? Porque já está na altura dos testes finais, né? O ano letivo aqui vai terminar agora em junho. Porque aqui em Portugal, a escola funciona de acordo, né? Com o tempo, com o verão, acredito que sim. Porque as aulas começam em setembro e terminam em junho. Diferentemente do nosso Brasil, que começa geralmente em fevereiro, março e termina em dezembro, não é? Aqui é completamente diferente. Então, como ele já está no estágio final, né? Pra terminar, já está no terceiro período, já está mesmo a fazer os testes, os exames finais pra terminar o ano letivo. Então, eu não gosto que ele falte aula. Mesmo estando assim, não está com febre, mas está com irritaçãozinha, eu mando pra escola sim. Lá, eu falo pra ele, se não se sentir bem, pede o DT, que é o diretor de turma, que ele libera a sua saída pra você vir pra casa. Mas assim, épocas de exames finais, eu não gosto que ele falte. Mas hoje, realmente, eu vi que ele não estava em condição. Levei nas urgências, foi atendido. Primeiro, você vai, faz a fichinha da criança e tal, e espera. A consulta dele estava prevista pras 10 horas. Voltamos pra casa. Então, pra voltar, eu tinha, porque todo mundo sabe, né? Eu não tenho cartas de condução cá, então, estou a tirar. E não posso conduzir. Então, eu tive que depender de autocarro. Só que, Deus é tão bom, gente. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas fluem. É como eu sempre falo pra vocês, se colocar Deus em primeiro lugar, as coisas fluem. Hoje, parecia um dia, assim, que não tinha solução. Eu não conduzo. Eu, meu Deus, eu vou de autocarro. Fomos, ganhamos uma bolinha, boleia, que é carona, né? Do nosso amigo. Nós fomos com a boleia, que graças a Deus, Deus enviou ele pra me abençoar, nos abençoar hoje. Ele nos deixou lá e foi trabalhar. E depois, na saída, tivemos que vir a pé. Dá mais ou menos uns 25 minutos andando. E a criança? Desse jeito. Porque o autocarro aqui, às vezes, demora muito. Por isso que toda gente aqui tem cartas de condução. Que é necessário mesmo. Então, eu falei assim, meu Deus, meu Deus, hoje é daqueles dias, assim, que você fala assim, pronto, acabou tudo, não tem solução, porque a criança com aquela aflição toda, e eu nervosa, eu falei, meu Deus, como é que eu vou? Porque é longe, é um pouquinho longe. Dá pra ir a pé, mas é longe. Pra uma pessoa que está passando mal, não tem como. mas é muito bom a gente ter Deus na nossa vida e os amigos genuínos. Gente, os amigos mesmo, eu tenho vizinhos que são como se fossem meus irmãos, mesmo, sabe? E eles, é só eu ligar, é só eu ligo pra um, passei um WhatsApp pra minha amiga e ela já resolveu. De manhã cedo, eu já falei com o Arthur, não estava bom, porque esse nosso amigo, esse casal, que é o Fernando e a Karina, então, sempre deu uma bolezinha pro Arthur de manhã pra escola e eu falei, Karina, ele não vai hoje, porque ele não está bem. Ela falou, Bete, será que de repente melhor então levar, porque já está tomando duas medicações e nada. Estava tomando um antialérgico, que é o habitual dele, mas, como a médica disse hoje, os antialérgicos são assim, a gente tem que ir variando, porque um, pra todos os anos, porque todos os anos o Arthur tem que tomar o antialérgico por causa dos pobres. Ela falou, olha, Fernando te dá uma bolete, fica lá, pronto. E foi assim, só que tivemos que voltar a pé e eu falei, meu Deus, e agora? Dependendo de outro carro, né? O que eu vou fazer? Será que vai ter tempo? Então, uma outra amiga, Isabelle, e a Sheila, né? Elas combinaram, assim, elas tinham um compromisso delas, de resolver a vidinha delas e me deixaram lá com o Arthur e eu pedi assim, será que na volta vocês podem me buscar? Olha, prontamente, a Isabelle foi lá e me buscou. Sabe, gente, então, a outra vizinha já perguntou, então, como é que o Arthur está? Então, aqui eu estou cercada, graças a Deus, por pessoas maravilhosas. Então, quem está aqui em Portugal ou quem quer vir para cá, eu aconselho. Gente, não é interesse, mas sim, as pessoas, a gente tem que se dar bem com todos. Não interessa se é português, se é os indianos, se são os asiáticos, os chineses. Nós temos que nos dar bem com toda a gente. Às vezes, vem para cá e fala assim, ah, porque português é esse aqui. Gente, português sempre nos ajudaram. E os nossos conterrâneos aqui, graças a Deus, são pessoas maravilhosas e são como se fossem os nossos irmãos, são amigos. Sempre quando tem aniversário de um, vem todo mundo. Quando tem aniversário do outro, vai todo mundo. E é assim, a gente se dá a mão, sabe, e a gente se abraça mesmo. Então, tem que ser assim. Todo aquele que está disposto a emigrar, seja que lado do mundo for, você tem que fazer sim amizade, amizade genuína, amizade de você se disponibilizar para ajudar, como também, quando você precisa, você menos espera assim, fala, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? sempre um que levanta a mão, não, estou aqui, não, vamos embora, não, e é assim, são uns pelos outros. Enquanto as pessoas não aprenderem isso, que nós somos, não tem que haver egoísmo, não tem que haver aquela palavra assim, que diz assim, o meu umbigo primeiro, minha farinha pouco, meu pirão primeiro, não é assim? Lá no Brasil dizemos assim. Não, não tem que ser assim, né, porque nós temos, temos que ser uns pelos outros, né, e por falar nisso, a questão também da Ucrânia, né, aquela situação tão difícil, que os nossos irmãos, eu falo irmãos, por quê? Todos nós somos filhos de Deus, né, não interessa a sua religião, não interessa o seu modo de pensamento, né, eu creio, eu acredito sim, que todos somos filhos de Deus, e cada um de nós vamos prestar contas, unicamente a ele, não a homens, né, então, como o Senhor Jesus nos ensinou, né, é a lei que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, Jesus não disse, a religião desse a ou b, ao próximo como a ti mesmo, então, o que eu quero para a minha vida e para a minha família, eu tenho que querer também para o outro, né, esse é o pensamento de todo aquele que é, verdadeiramente cristão, então, eu sou muito grata aos meus amigos, principalmente a Deus, por ter colocado eles na minha vida, e aí, bom, vamos dar um pouquinho de assunto, graças a Deus, ah, falando do Artuzinho, já foi medicado, a médica disse que ele tem, pelo menos, ela desconfia, porque ela não é especialista, ela não é autorrino, ela é médica de família, que desconfia que ele está, olha o ouvido, olha o garganta, os olhos, ela escutou direitinho os pulmões, realmente não tem bronquite, graças a Deus, ele nunca teve, mas, ela desconfia que ele tem uma atrofiazinha lá no nariz, como o Breno também teve, meu filho mais velho, e fez cirurgia, e está bem, só que assim, é tempo assim também, o Breno, se chegar perto de gatinho, então, o Breno não fica bem não, e pronto, é assim, é de família, né, e ela desconfia, então, vai ser encaminhada para o otorrino, para ir para um hospital, né, porque aqui funciona a saúde assim, você vai na sua médica de família, o que ela pode resolver aqui mesmo, ela resolve, quando há necessidade de você ir no especialista, aí sim, ela faz o encaminhamento, é tudo informatizado, já bate lá no hospital, o hospital já sabe, já vai, organiza a agenda, e manda uma carta para a sua casa, ou pelo telemóvel, ou seja, pelo telefone, mensagem de texto, a dizer que você tem, que é criança, ou você tem a consulta tal, no dia tal, o exame tal, tudo certinho, é tudo informatizado, então, a minha médica de família está de férias, quem nos atendeu foi uma outra médica de família, e quando a minha médica voltar, a nossa médica da nossa família voltar, de férias, eu tenho que ir lá, para ela passar esse encaminhamento para o Artuzinho, entretanto, o Artuzinho, já passei a farmácia, essa minha amiga passou lá, graças a Deus, já comprei as medicações, ele já está usando a medicação, e eu creio que vai ficar tudo bem, porque Deus, então é isso, meus amigos, essa foi a situação inesperada, que eu passei por hoje, passamos, mas graças a Deus está tudo bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas informações, que eu disse, a respeito de como é, a assistência médica, aqui em Portugal, e se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, comenta aí embaixo, se você tiver alguma dúvida, porque se eu puder ajudar, eu vou ajudar certamente, tá bem? Porque essa é a minha intenção, obrigada pela atenção, pela boa companhia, e até o próximo vídeo, tchau!